olá pessoal sejam bem vindos ao meu canal se gostarem do vídeo compartilhem deem seu like espero que gostem do vídeo rapaziada e aí a e 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